100% ao vivo então agora, vamos começar o nosso Power Hack sobre as áreas de atuação de um consultor de gestão. Power Hack é uma sequência de vídeos que a gente desenvolveu, uma série, uma websérie, com o objetivo de ser pílulas de conhecimento, com dicas sobre as mais diversas áreas. Então a gente está tendo o prazer de criar esse conteúdo nesse momento para você, com base em algumas dúvidas que foram enviadas, e a ideia é que a gente crie vários Power Hacks ao longo desse ano. Então de antemão, já quero abrir aqui um canal para que você possa sugerir o que você quer saber a respeito de gestão, de produtividade, de empreendedorismo, de melhoria contínua, de 6 Sigma, de consultoria. Deixa eu ver, não posso dar conselhos amorosos nem nada do tipo, mas falando da pré de empreendedorismo e business aqui é a nossa área, então o que você precisar nesse sentido, demanda a tua sugestão aí, que vai ser muito bem-vindo. Para facilitar essa interação, você já sabe, já conhece, Ana, Ana, seja muito bem-vinda. A Ana vai fazer o bate-bola aqui com as dúvidas que surgem na plataforma e o nosso bate-papo, e o objetivo é ser extremamente claro, rápido e conciso. Então se tem alguma dúvida ou sugestão, aproveita para meter bronca agora. Provavelmente a gente não chega nem até as 13 horas hoje. Então o objetivo do Power Hacks é justamente ser direto ao ponto e aí a gente vai começar com isso. Já tem algumas dúvidas aqui, mas antes de partir para as dúvidas específicas, é interessante a gente saber o que é ser um consultor em gestão. Antes de mais nada, ser um consultor está relacionado à função de ser consultado. E quem que a gente consulta? A gente consulta quem tem mais experiência que a gente. Quando você vai no médico, você faz uma consulta com o médico, você fala para ele, cara, eu estou com alguns sintomas assim, eu estou me sentindo assim, assado, estou com dor de cabeça, estou com o braço doendo, ou qualquer coisa assim, e o médico faz uma investigação. Por quê? Porque ele tem experiência e tem conhecimento, então ele pode ser um consultor. Se você tem experiência e tem conhecimento, você pode ser um consultor em diversas áreas. Tem gente que dá consultoria em marketing digital, tem gente que dá consultoria em melhoria contínua, tem gente que dá consultoria em redes sociais, tem gente que dá consultoria em SEO, tem gente que dá consultoria em otimização e consultoria em gestão. O fato é, para ser um consultor é preciso ter conhecimento e experiência. Essas são duas características fundamentais, então busque isso. E para ser um consultor em gestão, eu tenho que ter conhecimento e experiência em gestão. Mas o que é gestão? Gestão nada mais é do que são técnicas ou formas de se gerenciar. São práticas de gestão, práticas de organização das políticas, dos objetivos, das ações e dos comportamentos para ir ao caminho de alguma direção. Essa é uma definição legal de gestão. Quando a gente pensa, pô, eu vou medir, vou controlar, vou consolidar, vou padronizar as coisas que eu quero para alcançar uma determinada meta, um objetivo, um faturamento ou coisas assim. E existem aí diversas, ao mesmo tempo que gestão é uma coisa super abrangente, também é focado. Existem diversas empresas, eu arriscaria a dizer que todas as empresas precisam de ter uma boa gestão. É inegável, qualquer tipo de business, pode ser uma startup, pode ser uma grande empresa e aí mais ainda, onde tem pessoas, processos e resultados a serem alcançados, técnicas de gestão são muito bem-vindas. E a gente usa isso no nosso dia a dia. Pô, eu quero alcançar um resultado, uma meta pessoal, às vezes de repente de correr uma maratona. Eu vou desenvolver técnicas de gestão que vão gerenciar o meu objetivo e as minhas ações para que eu tenha segurança de que minhas ações estão indo ao encontro dos objetivos e no final do ano eu posso correr uma maratona. Ainda não estou com essa preocupação não, estou preocupado em correr a meia maratona ou talvez até 10 km direto, mas é por aí que começa, que a gente entende o que é gestão e aí a gente vai compreender um pouco mais sobre quais são as técnicas de gestão ou as áreas que a gente pode ser referência nisso. O fato é, para que você se torne um consultor de gestão, você tem que buscar conhecimento e tem que buscar experiência. Foram dúvidas que surgiram já e que eu já estou trazendo de forma objetiva para você. Outra sugestão que foi dada para a gente nas redes sociais foi para apresentar alguns livros que possam clarear essa área e eu trouxe alguns aqui que eu vou me dar a liberdade de apresentar para vocês. Para mim, a grande best-seller, a grande referência é esse aqui, The McKinsey Way ou O Jeito McKinsey de Ser. A McKinsey é uma das grandes consultorias internacionais, uma referência no mundo sobre o assunto e esse livro é um consolidado sobre a cultura dos consultores da McKinsey. O que faz os caras ser tão outliers e tão fora de série como são. Outro livro bacana é do Peter Block, Consultoria Infalível, que tem vários cases, exemplos práticos e técnicas para que você possa estruturar o seu processo de consultoria, para que você possa aprender e elaborar um diagnóstico, enfim, um guia prático para você botar a mão na massa e meter bronca para estruturar o seu business. Outro é a Bíblia de Consultoria, Métodos e Técnicas para Expandir o Seu Negócio e, por fim, um livro de coleção de cases de sucesso, ok? É consultores.com.br, tem uma coleção com vários autores que apresentam cases. Então, a boa maneira de você adquirir experiência é com a experiência dos outros. Então, esse é um outro ponto, né? O conhecimento você vai conseguir estudando, isso é fundamental. A experiência você vai conseguir praticando e aprendendo com quem praticou. Então, por isso, cases são boas referências para que a gente possa adquirir experiência. Até a pergunta do Fernando Oliveira, que chegou para a gente anteriormente no Instagram, ele perguntou, para ser o consultor, há pré-requisitos ou apenas a questão de tempo e experiência? Então, essa é uma coisa bacana que vale a pena destacar para o Fernando, né? Hoje, a gente vive num mundo de muitas terminologias diferentes. Então, você vê pessoas que se intitulam coaches, pessoas que se tornam consultores, o outro agora é mentor e aí vem várias nomenclaturas aí, cada uma com a sua diferença. Eu não estou aqui para discutir vírgula ou sinônimo de tradução disso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque um consultor, uma pessoa que formou em administração pode se intitular consultor empresarial, consultor em estratégia ou coisas assim. E a grande diferença que faz esse mercado, que vai fazer você se dar bem, é o seu background, os seus resultados, a sua história. Isso faz com que um consultor, de fato, possa conquistar o resultado ou um bom posicionamento de mercado. Então, respondendo ao Fernando, não tem pré-requisito. Não tem ninguém que regulamenta assim, ah, você passou na prova, você pode ser um consultor. Não, não tem isso. O mercado não pratica isso. É um mercado aberto, de livre concorrência. Ao mesmo tempo que isso é bom, também nos expõe a riscos. Então, você que quer ser um consultor sólido, de fato reconhecido e que agrega valor, tem que se preocupar com isso e se dedicar para acumular experiência, resultados e práticas para ser um consultor que agrega valor. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Cuidado! E aí, é um recado, uma dica que eu já deixo para que fique bem claro, para você realmente se tornar autoridade na área que você se propõe. Escolha um nicho específico. A consultoria e gestão é muito grande. Gestão empresarial. Meu, dentro da Voito, que é uma empresa pequena para média, ou até mesmo pequena, se a gente quiser considerar dessa forma, tem 40 pessoas e a gente tem processos de gestão de recursos humanos, gestão estratégica, gestão financeira, gestão operacional, gestão de criação de conteúdo, gestão de marketing. Olha quantas gestões que a gente tem aqui dentro. Então, para que você se torne um consultor de gestão, você tem que escolher das áreas de gestão, qual a área que você acha que você tem mais proficiência, mais habilidade, mais facilidade. Isso é uma coisa muito importante. E para clarear a sua cabeça sobre as áreas, a gente passa aqui um pouco das áreas de atuação ou das possíveis áreas de atuação de um consultor de gestão. A primeira delas é a gestão. Gestão, gestão. Mas como assim gestão é gestão, Tiago? Gestão. Lembra da qualidade? A área ou departamento da empresa que era responsável por assegurar que os padrões ou que todos os processos performem ao encontro da qualidade? A qualidade vem mudado muito o nome para gestão. Gestão, por quê? Porque é gestão orientada à qualidade. Então, esse é um ponto muito importante. Trabalhar na gestão está relacionado a desenvolver práticas que vão ajudar todas as áreas da empresa a gerenciar os seus resultados. A gente tem aqui dentro da Void uma pessoa responsável pela área de gestão. Ok? E responsável pela área de gestão, o que faz? Ele cuida ou ele ajuda as outras áreas a gerirem. Então, uma área que você pode escolher trabalhar é a área de gestão. Uma outra área é a área de estratégia. Aí tem que estar ligado com tudo o que está acontecendo no mundo e no mercado. Novidades, oscilações, tendências, oportunidades. A área da estratégia é a área que vai transformar o futuro em realidade dentro da organização. E gerir a estratégia é fundamental. Se a gente não sabe a nossa estratégia clara, a gente não sabe aonde a gente tem que ir. A gente não sabe aonde a gente quer chegar. E todas as ações podem não corresponder às expectativas. Uma outra área, operações. Operação é a razão de ser da empresa, o processo finalístico. E é claro, ele tem que ser gerenciado. Ele tem que ser trabalhado no sentido de entender o que eu preciso de fazer para que a minha performance sempre corresponda às expectativas do cliente. E aí um cuidado para você que vai ser gestor ou trabalhar com consultoria em gestão em uma área de operações. Você vai ter que entender particularidades da operação. Então, se você vai trabalhar em uma fábrica de siderúrgica, você tem que entender particularidades da siderurgia. Se você vai trabalhar em uma indústria de zinco, em uma mineração, você tem que entender particularidades para você conseguir gerir a operação. A operação tem sempre as suas particularidades. Talvez seja a área mais específica dentre as áreas da empresa. Então isso é muito importante. Recursos humanos, os recursos mais nobres da organização. Então também muito importante de se gerenciar. Os recursos humanos, o recurso capaz de mudar e de fazer melhor. Finanças e marketing para finalizar. A parte financeira é integral a qualquer tipo de empresa de organização. E a parte de marketing, que é o posicionamento da empresa em relação ao mercado. Então um consultor de gestão, ele pode atuar em diversas áreas e essas são algumas para que você possa clarear e entender qual vai ser o meu nicho. O maior erro de quem está começando nessa área é achar que tem conhecimento para atender a todas as necessidades de uma empresa. E essa é uma grande falha, é uma grande lacuna que os profissionais cometem. E é esse o cuidado que você tem que ter. Escolhe a área que você tem mais facilidade. Escolhe a área que você teve experiência. Escolhe a área que dentro do seu nicho de mercado mais precisa. E mete bronca e procura ser o melhor em relação a isso. Tiago, tem uma pergunta que eu achei casa bem com esse momento aqui da live. Que é do Bruno Lima, que chegou pelo Instagram. Que ele pergunta, então como iniciar minha própria consultoria? Bruno, como iniciar sua própria consultoria? Escolhendo o que você é bom, gerando valor para a sua rede. Através de conteúdo, através de questões relevantes que possam agregar. E aí uma outra dúvida que é muito comum é, eu não tenho experiência, Tiago. Você falou que preciso de ter experiência para ser um consultor. Você pode acumular experiência de N formas. E uma boa forma de começar é oferecendo projetos piloto, o que a gente fala pro bono. O que é pro bono? É o projeto em que você se submete a ganhar menos, às vezes até nada, mas em vivenciar aquela experiência. Ou seja, corrigindo a minha fala, ganhar menos ou até nenhum dinheiro, mas focar em ganhar o que é mais importante para que você possa impulsionar a sua carreira, ganhar experiência. Então muitos jovens consultores que buscam entrar nesse mercado, eu sempre recomendo que eles identifiquem um cliente potencial e que estabeleçam um processo de parceria, de acordo com esse cliente, no sentido de ter a oportunidade de desenvolver o projeto. Isso pode valer muito mais do que uma remuneração hora no final do mês. Então essa é uma maneira de começar. Beleza, Bruno? Bom, a gente tem algumas dúvidas, né, Ana, que foram enviadas aqui. É, a gente já esclareceu duas, tem mais uma. Mais uma. Juliana Camargo. Em que momento eu aplico o princípio de Pareto? Juliana, o princípio de Pareto, ou gráfico de Pareto, ele é um princípio, quase que uma lei universal, em que pregas é o seguinte, 20% das suas ações geram 80% dos seus resultados. Então em qual momento você pode utilizar o princípio de Pareto aqui? Você pode utilizar o princípio de Pareto na hora de definir a sua estratégia. Você pode utilizar o princípio de Pareto na hora de pensar a área de atuação que você vai atuar, que você pretende atuar. Então assim, por quais áreas de atuação aqui podem gerar maior resultado dentro da minha organização? Com certeza, algumas poucas gerarão a maior parte dos resultados. Então o princípio de Pareto passa por aí, passa por você desenvolver um senso de priorização no sentido de gastar esforço na menor quantidade de ações, mas entendendo que essa menor quantidade de ações gera o maior impacto. E aí ficou famoso, porque criou-se o gráfico de Pareto. Você pode fazer fácil no Excel hoje em dia, ou no Minitab, onde você coloca as informações lá e faz essa comparação de classes versus o impacto dessas classes no todo. Legal? Beleza. Dúvidas? Por enquanto não, só para avisar a galera lá do YouTube, que a gente teve um probleminha na transmissão, mas a gente tem câmeras aqui de apoio para levar o melhor conteúdo e tudo certinho para todo mundo que se inscreveu. Legal. Como toda transmissão ao vivo, a gente grava aqui em algumas câmeras e depois tem a possibilidade de editar para oferecer um conteúdo mais refinado para o nosso time, para o nosso clube de assinantes. Então, se você ainda não faz parte do clube de assinantes, que tem acesso a todos os conteúdos mastigados, e-book, template, planilha, vídeo, podcast, enfim, não vou falar tudo aqui não, porque eu tenho hora, eu tenho que finalizar antes das 5 da tarde, mas se você ainda não faz parte desse clube de assinantes, eu te convido a conhecer um pouco mais, voito.com.br barra premium. É um mundo de conhecimento, tudo relacionado a gestão, empreendedorismo, produtividade, para facilitar aos nossos alunos. E esse conteúdo é disponibilizado. Se você quer acessar por dentro da plataforma, então, para baixar esse slide e também o certificado, é só entrar voito.com.br barra ao vivo e por lá você vai ter acesso ao caminho para entrar na plataforma. Muito bom estar mais uma vez com vocês. Sexta-feira tem uma aula, tem uma transmissão ao vivo, nesse mesmo horário, sobre gerenciamento de projetos com o MS Project. A gente vai mostrar na prática como gerenciar uma obra, aplicando o software, o recurso de um dos softwares mais utilizados no mundo para gerenciamento de projetos. Então, fica ligado que é mais uma oportunidade para você dar esse upgrade na sua carreira. Finalizamos assim o nosso Power Hack. Agradeço sempre, te vejo sempre, né? Obrigado e até mais!